Vamos lá. O que que tu falou, Funko? A cara é boa? A cara é muito gostosa de usar porque o bolt action dela é muito rápido, mano. Ah, sim, sim. E é, clicou, foi. Ah, tu quer ir lá, né? Fazer a missão. Não sei se vai dar, né, mano? Ah, vai sim. Essa partida agora foi muito relax, cara. Que que é isso? Cara, o Funko, você falou que você bota teu processamento, teu renderizar lá em quanto mesmo? Faster? Fast. Fast? Eu não consigo botar fast, mano. Qual é o teu processador mesmo? É o Ryzen 2700X. Ué? Ah, tu não fez overclock no processador? Não. Zero clock. É que, na real assim, se eu boto no médio, ele usa 80, 90% porém, entendeu? No fast, ele usa 60%. O teu devia conseguir chegar no fast sem chegar a 90%. Tá ficando muito, tipo, muito, muito. O Eye Tracker, ele pega demais, se eu deixar ligado. Ah. Mas o meu fica em 40% aqui. Se eu boto ele mais, ele fica 60%. O meu tá no normal, basicamente. Eu vou ter que parar por aqui, mano. É, eu vou continuar, cara. Tem gente abrindo também. Vai lá, vai lá. Só pegar uma arma aqui. Puta, vacilei. Acho que faltam dois baús pra mim. Tem gente aqui? Tem, tem. Tem um cara lá dentro das construções. Vou tentar sobreviver aqui. Ah, mentira que não tem baú, cara. Eu vou roxar nesse cara, mano. Vai pegar todos os baús sozinho. Tu viu alguém caindo na prisão comigo? Na prisão, não. Vi caindo aqui. Tá. Tá indo aí. Ah, tem dois baús aqui. Tô vendo um onde está. Achou alguém? Achei. Ele vai abrir o meu baú. Putz, grila. E ele está morto. Ah, caraca. O cara abriu o baú, mano. Que raiva. Mas acho que tem mais. A gente acha mais, mano. Ele foi sozinho aí, né? Eu acho que foi. Todo mundo vindo pegar, né? Fazer essa missão. Uhum. Quero jogar alguém. Me ajuda só a baixar, cara. Jogo de graça. Cara, esses cogumelinhos são muito show. Só demora pra caramba, né? Pra encher. É. Mas é bom. É. É que tem muito, cara. Tem muito. Tipo, fora desse lugar aqui, costuma ter uns três no máximo de cada vez. Que eu vejo uns seis de cada vez, mano. Essas árvores zonas. Olha o Gloob, Gloob. Tem potão, slurper. Tem tudo aqui, cara. E isso? Minishield. Eu estou em uma farmácia ambulante. Caramba. E o Overlato? Viu lá as atualizações? Oh. Eu joguei ontem com a Symmetra nova. Não eu jogando Symmetra, mas, tipo, manja a Hanamura na parte da esquerda. Aquele jump que só alguns players conseguem fazer. Só alguns heróis para avançar para o segundo ponto, você sabe? Sim, sim. Na esquerda. Isso. Mano, agora a Symmetra bota o teleporte dela e o time inteiro chega ali, entendeu? Nossa. É uma forma boa de surpreender, tá ligado? Cara, mas eu achei esse teleporte dela meio moiado, viu? Olha, usado da maneira certa. Ele é OP, mano. Sério, se não tiver alguém cuidando daquele lado. Mas é o quê? Ele tem limite ou não? É ilimitado? Não, ele tem limite. Ele tem uma vida bem baixa, inclusive. Eu não sei quantos players podem passar, mas o cooldown é... Puta, eu não lembro agora. Dura... Ele dura 10 segundos, se eu não me engano. Vem aqui, Frank. Não é o cooldown. Ele dura. Sim. Ele dura 10 segundos. Então, usou, todo mundo tem que vazar. É para usar na hora. Tipo, um teleporte do Reaper que todo mundo pode usar, entendeu? Entendeu? Legal, mano. Tu viu que vai lançar o boneco novo, né? Um hamster que pilota uma meca. Então, cara. Vai um hamster com a meca que parece a oriça. Fiquei meio preocupada. Mas já mostraram o... Eu deixei meu de lamp aqui para tu, hein? Não, ele parece a oriça ali, né? Pelo que deu para ver. Qual foi a última vez que tu jogou? Eu fiz a meme de 10 inteira ontem. Antes de ontem, cadê? Ah, é? Sério? Aham. Tem um de lamp em cima. A gente tem que vazar, fã. Aqui, muito. Nossa, a gente está muito ferrado. Vamos embora. Pega esse baú aqui. Aí, pega o baú aqui. Não, é o baú aqui. Tu achou algum... Vem aqui, vem aqui. Não achei nenhum jump pad. Vai vir um desses baú. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Baú aqui. Nessa maquininha. Tem um dentro desse caminhão e eu já vou vazando, já. Show. Estou lavando a louça e vendo o live. Que isso, né? Eduardo. É a eficiência máxima. Pegou o outro dentro do caminhão. Vou pegar. Pô, eu estou achando que é mais fácil a gente se matar nessa partida, viu? Nossa, muito longe, né? Ah. Quantos baús faltam? Deve faltar uns três para tu, né? Dois. Eu não sei, mano. Bom, vamos lá. Vamos dar uma corredão. Porra, tem um gnomo aqui. Opa, pega aí. Cinco de sete. Maravilha. Lugais, pronto para... Lugais 10 barra 10. Ivo Reis, Fabrício Lima Soares, Gabriel Victor Passos, Thiago Costa Soares, Vinícius Barbosa, Douglas Nascimento. Vamos ver quem mais. Fã do Souza, Daniel Moraes, Mohamed Ebert. Muito obrigado pelas estrelas. Thank you very much, pessoal. Podia ter craquinho no caminho, né? Putz, se tiver. Pior que deve ter algum no caminho aqui, só que eu não sei onde... Deve ter algum caminhão, tá ligado? É. Eu nunca sei onde fica. Se encontrar algum caminhão, dá uma olhadinha. Aqueles caminhãozinhos pequenos. Bom, pelo menos esse gato não é tão forte assim. Mas tu tem cura. Nossa, tem uma lama ali atrás. Eu tenho 10 bandagens. Consigo me virar. Craquinho é brincadeira. Tu achou uma lama? Sim, sim. A lama tá meio bosta agora, né, mano? Tá. Mas é porque vem coisa boa assim nela, né? Pô, pode vir um item bom. Ó, tem gente aqui embaixo, cara. Acho que eu vou matar eles, fã, que vocês não tenham as curas. Talvez eu morra. Kill them. Tomei de material assim, não. Caralho, eu não peguei nada de material, mano. Agora que eu vi. A lama agora cairia bem. Esse caminhão aí não tinha craquinho, então. Não. Isso aqui é amiga do cara aqui, abandonou ele. Tem craquinho sim, cara. Matédia. Caraca, os caras estavam muito mal de loot. Jesus amado. Tinha craquinho no caminhão, rapaz. Não, usa a bandagem aí, mano. Tô usando. Tinha craquinho? Tinha. Nossa. Tava cheiaço. Cara, eu vou usar o... Gloob, Gloob. De novo, outro. Segundo. Como dá estrelas? Você ganha. Aparece na tua tela aí, você ganha as estrelas de grátis. Acredita? De grátis. Matheus Gomes acabou de mandar. Deve aparecer aí, ó. Matheus Gomes mandou 100 estrelas. Muito obrigado, Matheus. Será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? 10, 9, 8, 7. Cheguei. Tá safe? Uhum. Tem maçã. Do lado de fora da... Ah, que ótimo. Salvou. Tá faltando cura aqui. Quer dizer... Pra próxima fight. Ah, sim. Mas eu tenho 3 mini shields e 2 botão. Quer carregar um deles pra tu ter alguma coisa? Caso precise curar. Pode ser. Ah, se eu for que eu tô com 3 bandagens aqui, vai ser bom. O suficiente. Tá. Ó. Aqui, ó, funk. Maçã. Esse lado, ó. 5. 5, ok. Pelo menos o safe tá aqui do lado. Nossa, foi o número certinho, cara. Pra poder ficar... Caraca, a gente tá com sorte mesmo. Ô, o que que é essa porra aqui, mano? Tem um bagulhinho aqui. Não adianta. Tem que pegar 4 numa partida só. Tem que ir em 4 cidades de nome. Ah. Centro? Não, do centro. Centro é outra coisa, né? Centro é outra coisa. Tu tem munição de sniper? Ah, tenho. Só ver essa casinha aqui. Eu vou ir. Tem gente aqui na frente, funk. Vendo aí. Ó. Munição de sniper. Verdade. Aqui na frente. É, nessas casinhas aqui? Na reta aqui, no 330. 330, eu acho. Eu acho que eu vi um cara ali, não tenho certeza. Tô sem sniper pra chicanear. Tem muita caixa aqui, viu? Tem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui na frente, já. Tá aqui, tô vendo. Vai, vai. Vai, tio. Vai, vai estourar. Aí, já usa isso daí. Caralho. Cara, foi explodido. Explodido? Uou, tem uma trap aqui. Nossa. Quase. Caralho, mano. Pode crer. Quase que eu pisei bonito. Na dúvida, vou dar uns tiros ali. Por que não, né? Me parece estar clear. Tem loot ali atrás, hein? É. Vamos dar uma olhadinha. Tem lá na casa o quê, galera? Adoro a Tática Azul. Adoro. Ó, tem uma sniper aqui, rapaz. Eu tô usando uma car. Carzinho azul aqui, ó. Essa é top. Essa é top. Fã, que isso aqui tá com cheiro de trap da porra. O cara é na tua frente, fã. Que cego. Aqui. Pegou primeiro. Mulher maravilhita da merda. Boa. Amigo atrás. Tomou uma na jaca. Boa. Boa. Ó, tem fogueirinha ali. Vou pegar, vou pegar. Tem o fedorzinho. Tem a Tática Azul. Uh, acho que eu vou pegar o fedor. Pump Azul. Jump. Pô, Pump Azul eu quero. Lá vai nós fazer o jogadinho do Jump. Opa, aí sim. Tô sem sniper agora. Não, eu ficar sem sniper e só de pistola não dá. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Tô chegando. Olha ali em cima, tá vendo? Tô vendo. Tô doido pra perder na cara deles. Nossa. Só a cabecinha pra fora. The Black Cat, moleque. Ela tá descendo ali, ela vai sentir o que eu tô guardando a horas. Eu tô a hora aí segurando. Boa. Pode mandar lá. Pode mandar dentro. Pegue isso, porra. Não, você não. Carai, mano. Mais jump aqui, ó. Vou te dar um jump. Põe aí. O meu peido não pega em você, você é imune. Ó, larguei um. Vamos descer aqui. Cadê o jump que você largou? Aqui. Aqui, ó. Vambora. Vem, estrela. Tem na ilha uma casinha lá. Mano, os caras tão se entregando muito com casinha, velho. Sim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que as pessoas tão ficando assim? Tem ninguém com casinha, mano. Não é normal isso. Tá nessa aqui, parece que não tem ninguém. Vamos atravessar. Ah, eu tô full, madeira. Eita, o jogo travou. Chegou atrasado, Diogo. Pô, aí não dá, hein. Ele trava por uns dois segundos, assim, em volta. Do nada? Fica congeladíssimo a tela. No meio do lago. No meio do lago? N, é. Lá no N. Não vi ainda. Tá lá no meio, ó. Ixi, tem nego voando jump pad pra fábrica. Não, não foi o fábrica. É N.O. Tão construindo lá em cima. Ixi. Vamos pegar um jump aqui e vamos voar. Tô mentira. Mas tu tomou ou só... Erraram. Caraca, mano. Tem muita construção aqui. Meu Deus. Não, não é sério, tá no meio, 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 é sério. Acho que a gente voar lá e me... Ah, tem nego lá e... Maik, vamos dar uma voada pro outro lado da montanha aqui no O. Tem um cara construindo uma casinha. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui também. Aonde, onde, onde, onde? Quase pegou nele. Não fica parado, não fica parado. Tá na porta, tá vendo a porta? Não é S.O. Reto no S.O. Maik, a gente tá na... Calma aí, calma aí. Vem comigo, vem comigo. A gente tem que sair aqui. Vamos voar lá pro O. Vai, vai agora, vai agora. Bota agora, bota agora. Nossa, fiz merda, fiz merda. Desceu, desceu. Caiu, caiu, caiu. Abortou, abortou a missão. Tô tomando muita bala. Pera aí, pera aí. Eu construí aqui. Cuidado, tá. Achei, achei. A gente tá cercadaço. Eu tô sem sniper, cara, pra atirar nesses caras. Isso que é foda. Eu vou atirar nesse cara, pera aí. Nossa. É agora, já fui. Vai, vai, vai naquele lugar lá. Deixa eu derrubar o cara. Aqui, ó. O coleguinha tá aqui. Eu tô aqui, vou meter bala. Mete. Tá comigo? Tô. Cuidado das costas, Funk. Caiu. Boa. Vou pegar uma sniper aqui, isso tá prejudicando a gente. A falta dela, né? Eles têm sniper? Ó, topo do morro, N.O. Sim, sim. Eu só preciso de uma sniper. Tô procurando. Nossa, mas o sniper dos caras é uma bosta. Tem atrás também. Quer saber? Vai chover. Hoje é dia de chuva. Peraí que eu tô procurando os outros. Tem aqui na esquerda. Tem jump pad ainda? Tenho, tenho. Os caras tão aqui na esquerda da montanha. Tão sendo ruchados, tão sendo ruchados. Vai rolar treta entre eles. Cuidado. Ó. Ai, foi mal, Funk. Entra aqui, entra aqui. Embaixo da gente, embaixo da gente. Tá vendo ali? Vou pegar. Ainda não vi, ainda não vi. Tá na craterinha. Ali, ó. Vou mandar um foguinho ali, ó. Tá ali. Tá ali embaixo. Quer ruchar ali? Bora. Vai tomar tiro de cima. Esse que é o problema. Caraca, tomei tiro de cima. Fala aqui. Cara, eles tão nos ruchando. Onde é que tu tá? Ah, tu tá aí em cima. Eles tão subindo pra ti. Tu não batou os caras aqui embaixo, não, né? Não. Tá na merda. Como é que estão os manolos? Amigo dele, ruchando. Tem mais um. Tá vindo aqui. Só sobe. Traz de cheio. Vou usar um médio de fogo aqui. Foda-se. Ah, se bem que tem fogueiro, eu acho. É, eu tenho. Não, não tem não. Eu tenho. Tem uma aqui, tem uma aqui. Vou usar aqui, ó. Cheguei. Pode usar. Eu tô full. Ó, o ele subindo. Tomou várias. Tem jumppad? Tenho, tenho. Então, bota aí e vambora. Entrou em pânico. É ele, é ele. Bora fechar ele. É o último. Bora. Aham. Nem vi que era o último. Bota a trap, bota a trap. Fecha ele. Iiiiihihi. Iiiiihihi. Iiiihihi. Fechou? Não, eu. Eu fechei ele. Aí sim, tio. Tranquilaço, hein. Partida Fórmula... Aí, a gente caiu longe pra caraca. Não tinha ninguém. A gente conseguiu matar bastante gente, cara. Só um jumppad da loucura. Caraca. Aí sim, fãcão. Aí rolou. Sim. Aí sim. Aí vir cara da loucura. Aí vir cara da loucura. Aí vir cara da loucura. Aí vir cara que... Aí vir carauė. Aí e pinão aí. Aí se metros...